Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha maquiagem favorita dos últimos tempos Eu fiz vários vídeos aqui pra vocês de comprinhas, de coisas de Nova York E uma maquiagem que eu tô amando muito, vocês me pediram muito aqui também pra reproduzir Então eu vou reproduzir pra vocês e mostrar mais ou menos o que eu tô fazendo É super simples, é super básica, então eu tenho certeza que com qualquer sombra aí você consegue fazer também Mas vim mostrar pra vocês os produtinhos que eu tenho usado Mas, além disso, vim testar alguns produtinhos com vocês também Então vai ser meio que uma maquiagem que eu mais tenho usado É a minha maquiagem favorita dos últimos tempos Com novos produtinhos, testando novos produtinhos Poderia ter feito dois vídeos num só, poderia, mas resolvi juntar tudo aqui Porque é isso que a gente tá fazendo, né? É isso E é isso, resolvi juntar tudo num vídeo Espero que vocês gostem da minha dica de maquiagem E eu testando, vai ser meio que um bate-papuzão Mostrando a maquiagem que eu amo, com os produtos que eu não conheço E é isso, vamos ver se vai dar certo Vou começar então com o primer Que o primer é um produto que eu não conheço Ele é da NYX, chama Born to Glow Ele é assim, ó Meus produtos estão super sujos Porque eu tenho usado tudo numa necessaire, ó Olha o estado da necessaire, tá gigantesca E eu tenho tracado tudo aqui, todas as coisas principalmente que eu quero testar E aí acontece o quê? Fica tudo imundo E eu não testo nada Chegou o momento da gente testar Esse primer aqui, ele é um primer iluminador E eu ouvi falar super bem dele Inclusive pessoas próximas a mim falam que ele é super bom Olha, eu tô achando que ele dá um glow assim, bem bonito na pele Se eu tô conseguindo ver da câmera Eu tô vendo aqui no espelhinho E tô achando que a pele tá com um glow assim, bem bonito Ela dá uma matificada Eu tenho um primer da NYX que eu amo Que ele dá uma super matificada Esse aqui ele dá uma matificada Mas ele deixa com um leve brilhinho assim na pele, sabe? O cheiro bonito Não é nada demais Nada glow assim Mas é uma leve sutileza de brilho e glamour Agora eu vou... Tô olhando pra baixo porque eu tô aqui com o meu espelhinho Com o companheiro da vida Mas agora eu vou aplicar essa base aqui da Huda Beauty Eu estava na dúvida se eu aplicava ela Mas estou tentando dar oportunidade pra ela Porque eu não gosto tanto dessa base assim Então assim, é minha make favorita Mas não é com os produtos favoritos da vida, tá? É importante dizer isso Eu tô testando vários produtos aqui Reproduzindo a minha maquiagem Mas enfim, eu não sei Eu nunca consigo me adaptar tão bem a essa base da Huda Todas as vezes que eu faço Eu fico meio tipo... Vou corrigir as minhas sobrancelhas rapidinho Vou passar agora esse corretivo aqui Que é o Born This Way da Too Faced Já falei dele aqui pra vocês várias vezes É um corretivo que eu tô amando E eu tenho usado ele todos os dias assim da vida, sabe? Pra ficar em casa eu tenho passado alguns outros mais baratinhos Vou vir agora com esse pó da Laura Mercier Que é um pó translúcido Eu amo esse pó Na verdade eu tô com saudade de passar ele Porque eu não tenho passado ele pra ficar em casa E esse pó é muito engraçado Porque eu tento passar o menos possível E só com um pouquinho eu sinto que ele já Deixa a pele muito diferente, sabe? Muito mais uniforme, muito mais modificado Então eu tenho um amor assim por ele Recentemente Que eu tô completamente apaixonada assim, real Vamos pro momento que é um dos momentos mais aguardados Pelo menos por mim E eu acho que por vocês também Que vocês estavam me pedindo bastante essa maquiagem Que são os olhos E eu tenho feito com essa palhetinha aqui da Tarte Que é a Tarte Letty Party Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu comprei E mostrei pra vocês também no meu vídeo de favoritos Porque eu tenho amado usar ela Vocês vão ver que eu consigo fazer uma maquiagem completa assim Só com esses seis tons Então assim, eu tô bem louca, bem apaixonada Eu pego essa aqui, ó Essa branquinha Que eu amo pra matificar aqui Meio que pra uniformizar só Ai, o cheiro desse negócio É a melhor coisa da vida Dá vontade de comer essa palheta Não tô podendo comer chocolate Enfim, vou pegar essa aqui Ai, eu nunca tinha percebido o nome delas Olha o nome Ah, eu nunca tinha visto Agora eu vou pegar essa aqui Que é a Playlist Ela é nesse tom, assim Que quando eu olhei Eu falei assim Nossa, nunca vou usar direito esse tom Porque eu vou usar mais os outros E tal, clarinho Ela é justamente a minha maquiagem favorita Justamente por ela que esse vídeo existe Porque eu tô apaixonada nessa sombra, assim Real Vou pegar um pouquinho E vou começar construindo Eu tenho feito basicamente toda a sombra junto com ela Construindo aos poucos na pálpebra, sabe? Eu dou uma marcadinha aqui no côncavo com ela Com um pouquinho dela Olha a pigmentação disso Eu tô com um pincel que não é de precisão Tô com um pincel que é pra esfumar E olha como ele tá Tá tudo errado por enquanto Mas vai dar certo Agora eu vou pegar muito, 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 muito pouquinho Dessa sombra aqui, ó Que ela chama Last Call Que ela já é um pouquinho mais marrom do que essa aqui, né? Essa aqui já era pra ser um rosinha Mas ela meio que um rosa quase pro laranja E essa aqui já é bem mais escura E aí eu faço isso só pra dar uma profundidade aqui No olhar no cantinho externo mesmo Mas nada muito pesado Nada de marcar muito E eu vou pegar um pouquinho da escurinha Pra marcar aqui os cílios Rente aqui Porque eu não quero passar delineador e tal Que eu gosto de deixar com esse efeito assim Um pouquinho mais colorido E vou passar aqui no cantinho externo Rente aos cílios No superior Que é pra dar só mais uma marcada No olhar mais escurinho aqui, sabe? É basicamente isso Ainda tem que limpar, obviamente Mas é isso Então assim, é a maquiagem mais fácil Que eu acho que eu já mostrei aqui nesse canal Tirando as maquiagens pro dia a dia Porque é só você ir construindo a camada E ter paciência de ir construindo com a sombra Mas a qualidade dessa palheta é muito boa, de verdade Então assim, a pigmentação é muito fácil É muito tranquila de você ir construindo Vamos agora pra máscara Eu vou testar essa máscara aqui Que eu espero que não me dê alergia Ela é da Milk E essa marca é super conhecida lá fora e tal E eu ganhei num kitzinho da Sephora Que veio com esses dois Então eu vou testar a máscara com o blush Pra gente ver se fica legal Olha, achei bem boa até Achei que ela não dá tanto volume Mas ela dá uma super alongada nos fios, né? Ela dá um voluminho sim Mas ela não curva tanto Só que ela dá um... Uma longa alongada nos fios Dois seis Agora eu vou voltar com um corretivo Eu sempre faço isso Pra poder limpar essa sombra que tá aqui embaixo Essa sombra dá uma caidinha aqui Ela dá uma esfareladinha, sabe? Acho que o único ponto negativo da palheta da Tarte É que ela dá essa esfareladinha Que tem que tomar cuidado Mas sempre eu venho aqui, independente da sombra Vamos testar esse blush aqui Cremoso Eu tava super querendo testar Ele é da Milk E tem um cheirinho gostoso Meio que de uma fruta Que eu não sei identificar qual Mas enfim, vamos testar Achei que ele demora um pouquinho assim A pigmentar, tá vendo? Eu tô passando várias vezes aqui E eu tenho um pouco de aversão A essa cor assim Que alguns blushes, principalmente cremosos Deixam na minha pele Por quê? Parece que eu tô... Eu acabei de sair de uma maratona Que eu acabei de fazer exercício físico, sabe? Eu não gosto desse tom avermelhado muito Na minha bochecha Então eu vou passar um outro produtinho Eu gostei Acho que ele podia ser um pouquinho mais... É... Pigmentado Mas ao mesmo tempo O fato dele não ser tão pigmentado Ajuda você construindo essa camada Que é importante do blush cremoso Mas essa também pode ter uma super dica Porque pra você conseguir que o blush dure mais Ou qualquer produto que você queira que dure mais É bom sempre você aplicar uma camada De um produto cremoso Depois vir com pó Então dá pra você fazer isso com iluminador Com blush Enfim Com contorno Qualquer coisa que você queira fixar mais na maquiagem Até a sombra mesmo Então eu vou fazer isso Eu vou aplicar o blush da Milani Que ele apareceu aqui no meu vídeo de favoritos Vou passar agora o iluminador E esse iluminador aqui Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas Que é o da Tarte Ele chama Exposed Highlight E ele é lindo Ele tem uns tons mais champanhezinha Eu tô muito apaixonada por ele Muito, muito, muito Ao mesmo tempo que eu acho que ele tem uma pigmentação muito boa Ele não tem aquelas partículas de brilho muito grossas Então ele fica uma coisa mais sutil na pele Vou fazer aqui E ele tem cheirinho de chocolate também Sério, Tarte Por que você faz isso comigo? Olha O brilho que ele dá Só que eu acho que é um brilho assim Que fica sutil na pele, sabe? É um iluminador que eu acho ideal pro dia a dia Pra ocasiões tipo de trabalho Faculdade Sei lá Você pode ir com o brilho que você quiser Pra faculdade, pro trabalho Mas eu acho que é uma coisa assim Um pouquinho mais sutil Se você não quer que seja um iluminador muito chamativo Por mais que, ó Da que você ir construindo camada Ele fica incrível E agora vamos pro último produtinho que eu vou testar Que é esse batom aqui Da Maybelline Muita gente tava falando dele E eu comprei Mas eu ainda não testei Inclusive eu acho que ainda tá com lacre Ou eu rasguei o lacre agora Enfim Esse batom aqui que é o Super Stay Matte Ink Da Maybelline Ele é na cor 70 Amazonian E eu achei ele super bonito Olha isso Se ele foi bom Eu achei ele bem bonito E ele tem um aplicador assim Diferentão, sabe? Ele promete uma duração bem maior, né? Que é dessa linha Super Stay da Maybelline Então Nossa, achei ele super pigmentado Assim Peguei uma vez aqui E apliquei na boca toda A única coisa que tá me dando um pouquinho de agonia É porque quando eu tava passando Eu tava achando que ele tinha uma cremosidade e tal Até porque ele é bem fácil de passar nesse quesito Ele tem uma pigmentação muito boa Muito forte Quando você tá passando ele Ele é super cremoso E fácil de espalhar Diferente de vários batons mates Assim, de stick, sabe? Mas ele tá secando bastante E eu tô meio agoniada ultimamente com batom mate Então, de repente Depois eu vou passar até um Carmexzinho assim por cima Num hidratante labial Pra deixar ele menos mate Mas eu gostei muito E é essa maquiagem que eu tenho mais feito Mais usado nesses últimos dias E é uma maquiagem que eu tenho me sentido super bem Eu acho que tá super tendência Essas sombras assim Super coloridas De um tom só, sabe? Espero que vocês tenham gostado dessa dica Gostado da maquiagem Vocês estavam perguntando muito dessa maquiagem É super simples de fazer Eu tenho certeza que você consegue fazer em casa E é isso Me conta aí embaixo nos comentários Se você gostou Me conta aí embaixo também Qual é a maquiagem que você tem mais amado O produtinho que você tem mais amado usar Nos últimos dias Que eu vou amar saber E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até lá E até lá